Nós falamos aqui no JR23 durante o mês passado, fevereiro também, janeiro e fevereiro, já que nós estamos aqui no mês de março, os dois primeiros meses do ano, muita chuva associada a temperaturas altas e a gente sempre falava do problema da dengue. O ano passado nós tivemos 15 mortes em Franca e também muitas mortes em todo o Brasil. E o alerta está ativado mais uma vez, porque os casos continuam sendo registrados, está aqui na nossa legenda, 54 casos já confirmados aqui em Franca, só em janeiro deste ano. O Salso Kinder tem atualização das informações, porque é algo que tem que ser combatido todos os dias, né Kinder? Boa noite. Tem sim, Samuel Sintra, mais uma vez, boa noite a você e também a toda a nossa audiência que nos acompanha pelo canal 23, pelo Facebook e YouTube da TV Franca. Bom, foram 54 confirmados só neste ano. Em janeiro, registrados 32 casos, um a menos do que no ano anterior. Já em fevereiro, Samuel, foram registrados apenas 22 casos, bem diferente dos 361 casos de fevereiro do ano passado. Apesar da queda, a situação ainda preocupa. O combate está sendo intensificado e a Prefeitura tem realizado, além dos arrastões de limpeza ao final de cada mês, o arrastão da dengue. Bom, são duas ações que ocorreram entre os dias 24 e 28 de fevereiro, nas regiões onde o risco de incidência do vírus e, aliás, das contagiações do mosquito Aedes aegypti é maior. Por exemplo, no Jardim Brasilândia e bairros adjacentes. E, claro, a outra região, na Vila São Sebastião, as duas regiões onde mais há incidência de casos da dengue na cidade de Franca. Samuel Sintra. Exatamente. Nós falamos, né, Kinder, durante os últimos dias, sobre o índice de densidade larvária, que é esse índice que aponta onde há o maior risco e é por isso que o arrastão da dengue está sendo realizado nessas duas regiões. Não é que só tem casos de dengue na região do Brasilândia e na Vila São Sebastião. A doença não escolhe o lugar. Mas existem locais onde essa pesquisa que foi feita pelos agentes, ela dá um indicativo e é por isso que as ações são voltadas para essa região. Mas todo mundo tem que fazer a sua parte, cuidar, fazer a limpeza e também o poder público, lógico, também fazer a sua parte dando exemplo, cuidando das áreas públicas, não deixando aí os locais propícios para a proliferação do mosquito. Aliás, não é só a Franca que tem esse problema, não.